Fala, meus queridos! Beleza? Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e se você não me conhece, sou o Denis de Paula, do canal Denis Motorista de Aplicativo, o canal que fala a verdade e que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo, sem mimimi, mostrando a real, sem enganação, sem ilusão, mas sim a situação de um motorista de aplicativo. Eu quero falar uma coisa sobre eu e você. Que tipo de motorista de aplicativo eu e você somos? Mas também, qual tipo de motorista de aplicativo que a Uber gosta? Eu vou te falar aqui. O tipo de motorista que a Uber se amarra são aqueles novatos, não é por isso, até mesmo, ela aí deu incentivo para que eu e você, nós indiquemos mais motoristas para entrar na plataforma. Por quê? Porque com isso, ela vai botando os antigos para fora, porque os antigos sabem alguns macetes, sabem algumas situações, e para ela é problema. Motorista antigo é problema. Por quê? Não faz promo. Então, para ela, não quer o motorista antigo. Mas, para ela, os melhores motoristas são aqueles novatos, por quê? Faz tudo o que ela quer. É aquela marionete. Mexe para cá, o bonequinho vai. Mexe para cá, o bonequinho vai. Esses são os motoristas que ela se amarra. Além desses novatos, são aqueles que fazem promo e que aceitam tudo o que ela quer. Faz toda a vontade da Uber e dos passageiros. Esses são os melhores motoristas para a Uber. Por quê? Se entra um passageiro e chega. Moço, leva quatro? Levo. Leva cinco também? Levo. E seis? Levo também. Que motorista maravilhoso é esse para a Uber? Que maravilhoso. Tanto para a Uber como passageiro. Show de bola. Aí, o passageiro chama outro motorista. O motorista chega lá. Opa, fulana, tudo bem? Tudo bem. Moço, você pode abrir o porta-mala? Posso? O que você vai levar aí? Ah, dois sacos de cimento, dez tijolos, uma pá, uma enxada. Pode pôr. Esse é o melhor motorista que tem. É aquele que leva geladeira, fogão, máquina de lavar, até caixa d'água. É isso mesmo. Caixa d'água. São aqueles motoristas bonzinhos, que faz tudo para os aplicativos. Faz tudo para os motoristas. São aqueles que aceitam tudo o que a Uber manda. Tipo, conta, o chip de celular, tudo que a Uber está mandando, os motoristas estão aceitando. Estão pegando tudo. E aí, aqueles que não fazem, a Uber vai deixando de lado. Vai empurrando com a barriga, fazendo de tudo para que eles desistam. Ou é de você, motorista, que aceita tudo isso? Muitas pessoas falam, não, Denis, mas esses caras aí que fazem, são motoristas que têm carro alugado, né, mano? Pô, carro alugado, o cara tem que pagar o aluguel do carro, mano. Pô, é que isso? Mas, eu tenho carro financiado, mano. E nem por isso eu faço essas paradas. Nem por isso eu faço promo. Nem por isso eu aceito tudo o que a Uber manda, mano. Não aceito. E outra, não trabalho com dinheiro. Só aceito no voucher. E tô vivendo. Tô conseguindo pagar as minhas prestações, tô conseguindo pagar as paradas. Nem por isso eu sou um motorista que vai pegando tudo o que vem. Eu não sou um motorista pé de rato, mano. Que aceita plomo e que aceita todas essas situações terríveis que os passageiros e a Uber e a 99 mandam. Não podemos aceitar tudo de bom grado. Não podemos. Tem pessoas que falam, caraca, você só reclama. Não, cara, eu não reclamo. Eu não só reclamo. Porque quando aparecem coisas boas, eu também falo de coisas boas. Mas, hoje em dia, o que tem estragado totalmente a plataforma são esses motoristas pé de rato que faz tudo o que os passageiros e a Uber e a 99 Pop quer. Você é um desses? Sério, cara? Tem certeza que você é um desses? Pô, mano, não faz essa parada não. Você tá se estragando. É por isso que a Uber faz o que ela faz. Aí mudando todas as situações. Agora apareceu essa situação que você tem aí. Se você diminuir sua taxa de aceitação, você que é diamante cai por azul, pro pró aí, ó. Pô, que situação terrível, mano. Imagina. Poxa, você tem que ficar mantendo a sua taxa de aceitação. Você tem que aceitar tudo o que a Uber manda. Eu não aceito, mano. É por isso que eu nunca, eu nunca saí do azul. Nunca. Sabe o que é nunca? Eu nunca saí do azul. Nunca. Pra mim, tanto faz como tanto fez, mano. O importante é eu estar tranquilo no trabalho. É eu estar sabendo pra onde eu tô indo e pra onde eu vou voltar. Esse é o mais importante. É por isso que a Uber nunca vai colocar o destino final. Sabe por quê? Porque vocês aceitam tudo. Vocês aceitam tudo. Sabe por que a Uber nunca vai aumentar a taxa, a tarifa? Sabe? Porque vocês aceitam tudo. Principalmente o Promo. Principalmente o Polpa da 99. Os aplicativos nunca vão aumentar as tarifas. porque vocês aceitam tudo, pô. Promo e Polpa tá tocando adoidado. E aí? E aí? É isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Diz aí no comentário que tipo de motorista você é. Pé de rato ou motorista correto? Diz aí no comentário. É muito importante a gente saber que tipo de motorista nós somos. Beleza? Então, minhas redes sociais estão aqui. Se você puder, segue a gente lá. Nessa sexta-feira eu estou me preparando para tomar a vacina. Será que eu vou virar um jacaré? Ou será que eu vou ficar de boa? E aí? Já chegou a tua vez? Já tomou a vacina? Teve reação? Não teve reações? Eu vou tomar. Sexta-feira. Não sei se vou ter reações. Tava até programando aí um desafio nessa sexta-feira. Nem vou. Porque eu não sei se vou ter qualquer tipo de reação. Então eu vou trabalhar para não correr o risco de ter algum problema. Mas, se tudo correr bem, sabadão estarei aí pronto para trabalhar e fazer aquela nossa live maravilhosa. Conto com a sua presença. Em todos os dias, praticamente todos os dias temos live. E teremos live agora durante o dia e durante a noite também se tudo correr bem. Beleza, galera? Então eu vou ficar por aqui. Se você puder, se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nada. E deixe um comentário. Seu comentário é muito. Muito importante mesmo. Beleza, galera? Então é isso aí. Vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Lembre-se. O seu sonho ser realizado, basta você levantar e ir em direção a ele. Se você ficar parado, o seu sonho vai continuar sendo apenas um sonho. E, de repente, o seu sonho pode se tornar o sonho de outra pessoa. E ele pode realizar e você continuar aí, parado. Então se levante e vamos em direção ao nosso sonho. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.